Trago pra você um registro fantástico de um comportamento predatório de uma sucuri gigantesca em cima de um jacaré, velho. Esse barulhinho de um jacaré. Irmão, isso aqui é um duelo de titãs, cara. Um jacaré com uma sucuri muito poderosa, é muita força movida. Tão forte, cara, que ela faz a constrição nas suas presas, cara. Sim, ela vai constrangindo a presa. A presa expira, ela aperta, então as presas não conseguem expirar mais. E acaba tendo esse sufocamento, uma parada cardiorrespiratória por conta dessa constrição. Uma apreciação incrível, fantástico, num vídeo muito bem feito, cara. Aliás, esse é o vídeo mais bonito que eu já vi em toda a minha vida, cara. Muito bem feito. O cara tava na hora certa, no momento certo. E fez esse registro, cara. Eu gostaria muito de parabenizar a pessoa, o autor que fez esse vídeo. Por favor, marca ele aqui. Que eu quero muito fazer aqui a dedicatória a ele aqui no vídeo, cara. Que foi muito fantástico. Olha, esse jacaré vai demorar um pouco a morrer, tá? Isso porque a sucuri, ela tá relacionada a um afogamento, além dessa constrição, cara. Isso é muito legal porque eu fiz esse registro na minha dissertação de mestrado, cara. Fui o primeiro a fazer isso. E eu mostrei que a sucuri se utiliza da água como método de predação. Porque ela também vai fazer a constrição, mas também vai fazer o afogamento. Tá tudo aqui. Quem quiser baixar, tá no Comportamento Predatório de Serpentes Boídas de Diferentes Hábitats. É fácil de você baixar na internet e também pode ver no meu livro. Olha, funciona da seguinte maneira. A sucuri, quando ela vem a uma presa, ela olha de longe e aí chega até a presa. Ela vai agarrando o ganchinho assim, ó, da cauda num galho ou numa pedra. Dá o bote na presa e puxa a presa pra dentro da água. Todas as vezes que eu filmei, sucuri, isso tá registrado na dissertação. Todas as vezes que eu filmei, ela colocava a presa de cabeça pra baixo. E isso permitia que ela, mesmo com um pouco de água, conseguisse afogar a presa. Além de fazer a constrição, entende? Então a presa tentava engolir e era água e acabava afogando. Nesse caso aí, é tão pouquinho água que ela não conseguiu fazer com que essa presa se afogasse também. Mas dá pra ver que ela fica numa posição em que se tivesse um pouco mais de água, ela também afogaria aquele jacaré. De modo que essa filmagem aí, cara, se ele ficasse filmando até o término da situação, até o término da predação, bom, aí ele ia ter que ficar algumas horas ali. Agora, se fosse dentro da água, seria muito, mas muito mais rápido mesmo. Porque dá pra gente ver a força que esse animal tem. É um animal brutal, cara. A sucuri é fenomenal. Eu fiz essa comparativa numa dissertação de mestrado com as serpentes arborícolas, terrestres e aquáticas, cara. E deu muita diferença, tá? Sendo que a sucuri fazia isso, o afogamento. A arborícola utilizava a própria gravidade pra consumir a presa. A terrestre utilizava o solo pra empurrar a presa igual a abaixo. E a sucuri fazia esse tipo de predação e depois os anéis de constrição pra jogar a presa igual a dentro. Cara, é um comportamento fenomenal. Inclusive, a gente pode utilizar isso até pra robótica, pra capturar coisas e etc, tá? Isso é uma possibilidade, sim. É por isso que a gente estuda biometria dos animais. Que registro lindo, cara. Maravilhoso. Maravilhoso esse registro. Tô aqui apaixonado por esse registro, cara.